Pequeno anjo participando aqui do nosso programa, claro, junto comigo, a Cleo. Tudo bom, Cleo? Oi, Tiago. Tudo bem? Tanto tá bom. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de batizado. Batizado. Muita novidade. Muita coisa bonita. E assim, o batizado, a gente imagina que são aquelas peças básicas, clean. E não, hoje tem a modinha pro batizado também, né? Sim, Tiago. A modinha pro batizado. Então nós recebemos uma marca nova, a gente vai estar trabalhando com umas três marcas novas agora nessa linha de batizado. E assim, bem modinha. Aquela roupa que a mãe sempre vem procurar, né? Que ela quer usar depois com uma outra peça colorida, né, Tiago? É isso que eu ia falar, porque às vezes um short, uma bermuda, uma camiseta, você combina com outras coisas depois, né? Não precisa ser só para o batizado, né? Com certeza. E sai bastante daquele tradicional, né? Hoje então vem inovando em tudo, né, Tiago? E no batizado também não é diferente. É verdade. Olha só, eu vou começar mostrando aqui dos meninos. Porque aqui, camisa é um grande sucesso, né? Sim. Quer dizer, as mães sempre procuram, eu acho, né? Sempre procuram. Fica bem homenzinho, né, Tiago? Aham, bem isso. Então aqui são algumas peças avulsas, que daí a gente tem outras marcas, também outras peças para estar fazendo um conjunto, né? Ah, mas aqui tudo avulso. Esse daqui tudo avulso. Olha, é bem legal essa marca. Então aqui a camisa já com detalhe também de boyzinho, que vai vestir legal, confortável, né? Não vai ficar saindo. Sim. Levantando, exatamente. Então olha, branco mesmo, maravilhoso. Olha só, esse aqui é uma calça. Uma calça, shorts. Shorts. Você vai usar uma bermudinha ali, né? Também um tecido, você viu, bem modinha. Então ela tá assim, igual se fosse uma peça colorida, mas no branco, no batizado, final de ano, né? Olha só. Uma peça que a mãe vai usar durante... Final do ano também. Enquanto estiver servindo, vai estar usando, né, Tiago? Vai estar usando, é verdade. Vai usar só aquele dia do batizado e guardar lá, né? É verdade. Bem. Olha só, as polos. É, aqui já é... Tudo isso aqui é... Esse é bolso, Tiago. Esse daqui é um conjunto, tá? Esse é conjunto. Isso, olha. Uma polo. Ah, olha só. Tiago, essa marca também, assim, um precinho bem legal, tá? A gente tem aí conjuntinhos a partir de R$ 59,00. O conjunto é esse valor? O conjunto é esse valor. R$ 89,00 com a polo. O conjunto. R$ 89,00 o conjunto. Olha só. Então vem na Pequeno Anjo que você vai encontrar um look bem legal pro dia do seu batizado. E a gente vai ter toda a parte de acessório, né? Olha só. Aqui também, olha, um bode mais básico, avulso. Sim. Tá? De repente tá um dia mais fresquinho, porque como a temperatura agora tá assim, né, Tiago? Então a mãe vai estar se preparando. Tá um dia mais fresquinho. Coloca embaixo. R$ 34,00 o bode. Não, e daí você coloca esse bodezinho? Coloca, faz combinação com camisa, talvez de outras coisas. Depende da mãe, eu acho, né? Sim, casaquinhos, boleto pras meninas. Esse daqui é um conjunto também, Tiago. Não deixa de ser uma linha verão também, porque de manhã, de repente, é um dia mais fresquinho pro bebê, né? É verdade, é verdade. Olha, a manguinha longa é muito chique, não é? Olha só, dá pra dobrar tudo. Sim, vai ficar show. Fica lindo, lindo, lindo. Nossa, show de bola. Os sapatinhos aqui na frente, olha só, gente. É tão pequenininho, né? Aham. Aí ele vai, então, do tamanho recém-nascido até o tamanho G, GG, tá, Tiago? Bem legal, vai até um aninho mais ou menos, né? Gente, olha essa camisa, que linda. Show de bola. Olha aqui um conjunto com três peças, esse já da Betty Bebê também, olha, tecido bem diferenciado. Conjunto também. Conjunto, né? Então, assim, tem para todos os gostos, todos os bolsos, mas o que a gente quer salientar assim, que a partir de 59 reais você tem um conjunto pra batizado, né? Nossa, show de bola. Pras meninas, é claro. As meninas é mais babadinha, é mais florzinha, é mais aplicação, né? Sim. Todos esses detalhezinhos que fazem a diferença. Olha só esse lese ou, né? Sim, que agora tá bem alta, né, Tiago? Tá usando em todas as peças, mesmo não sendo batizado, né? Olha o detalhe aqui das pedras, a pérola, né? Olha só que peça bonita, gente. Super na moda. Super na moda. Aí, Tiago, vai um sapatinho, a gente tem as faixinhas pro cabelo, sabe? Então, o look completo, né? Gente, é tão pititico, mas é realmente maravilhoso. Aqui as calcinhas também dessa mesma marca, que são avulsas, tá? Daí tem outras também, né? Ah, olha só, você pode combinar, né? Colocar, por exemplo, só o vestido com a calcinha, fica muito legal. É, porque a madrinha sempre quer que a criança use tudo novo naquele dia, desde a calcinha, né, Tiago? Com certeza, com certeza. Olha só. Olha só, outro detalhe de vestido. Do batizado vai até que tamanho? Até o tamanho GG, Tiago. Até o GG. Até o tamanho GG. Olha só, gente. Aqui, ó, a babita, né? Então, já são os acessórios. De repente, precisa de uma manta, nós temos a manta avulsa aí pra qualquer um dos looks. Você pode estar levando a manta pra menino e menina, né? Olha só. Que linda, né? Toda cetinada. Não, você viu que diferencial no tecido, olha. Realmente bem glamurosa. Os detalhes, né? Sim. Nossa. Olha, aqui também, Tiago, ele é um batizado, tá? No branco, porém, assim, você viu que é uns fios dourados, né? É verdade. Vai colocar uma faixinha branca e tal. Conforme a mãe, de repente, quer sair do tradicional do branco, mas ele acaba sendo ainda um batizado também. Um batizado. Olha só. E que vai usar depois, né? Exatamente. Você pode ir numa festa, enfim, você pode usar aonde você achar mais interessante, né? Olha só que lindo. Pra não dizer que é bem modinha, olha, pra menina também, olha que diferencial, né? Nossa. Shortinho, com a blusinha, detalhe, olha. Vai ter, olha só. Não quer o vestido, né? Que é a saída tradicional, então... É verdade. Aqui também, ó, Tiago, são vestidos, daí você vai ao bolero. E nós temos esses boleros avulso para todas as peças, tá? Ah, é, porque às vezes você compra peças individuais e eu quero o bolerinho também individual. Tem também. Tem também. E o sapatinho desde o branco, dourado, né? Tem bastante opção. Gente, tem cada coisa linda, né? Maravilhoso. E vai estar chegando muito mais, viu? Não mostrou tudo ainda. Não, tem um monte de coisa ali. Tem uma área especial para isso. Bom, a gente sai do branco e vamos para o amarelo. Para o amarelo. Aqui atrás, porque que lindas que são essas peças, né? É, Tiago, olha, então, tá na moda. É moderno, tá na Pequeno Anjo, viu? É verdade, olha só. É a linha de bebê também, assim, ela caminha junto com as tendências aí da moda adulto, né? Aham. Então, essa bolsa é show de bola. Nossa, é linda, master bag, né? Master bag. Master bag, aham. Master bag. Então, a mala, a bolsa, a fresqueira. O que a gente tá mostrando, assim, é que as tendências, né? Que estão aí. É, o amarelo é super a cor do verão agora. É a cor do verão. É a cor que tá em alta. Sim. E também tem essa aqui, que você chamou de dourado, mas é porque tem alguns detalhes bem dourados mesmo, com marrom. Aí já é uma peça um pouquinho mais, um pouquinho diferente, porque ela é mais estruturada. Sim, de repente é uma mãe que é mais casual, que é alguma coisa, né? Não tão cheguei, colorido. Mas para todos os gostos. E a gente vai tá recebendo marca nova, tá, Tiago? Então, toda dourada mesmo vai ter também na loja, tá? Olha só, gente. Em breve vamos estar mostrando aí. Tem muita coisa bonita, né, Cleão? Com certeza. Tiago, na Pequeno Anjo, todo dia chega novidade. Então, agora o mês de setembro, gente, o verão, as cores novas, venham pra loja calçado, tá chegando muita coisa mesmo. Tá vendo? Não tem como você não vir aqui, você que tá aí com... Ah, eu não sei, porque eu tenho a minha filhada e você que tá em casa, com certeza. Ou tem o sobrinho, ou tem uma filhada, ou tem o filho, a filha, alguém de criança você sempre conhece, né? Sim, verdade, né, Tiago? Então, presente também sempre tem aqui na Pequeno Anjo, né, Cleão? Sempre tem na Pequeno Anjo. Salientando também, Tiago, o dia da criança tá chegando. E é isso que eu ia falar agora também, a gente lê o pensamento aqui. Porque o dia da criança tá chegando e aqui tem muita opção de brinquedo, né? Muita opção. Então, a gente vai tá mostrando os próximos programas aí, de repente vai sendo só brinquedo, né, Tiago? Só brinquedo, né? Porque tá lá no faturamento, já chegou a outra marca aí, então tudo que seu filho tá pedindo, que tá na mídia, tá aqui na loja, nós vamos parcelar os brinquedos, Tiago, até em 10 vezes. Olha só. Então, nosso cliente não tem como não comprar o brinquedo aqui, né, Pequeno Anjo? Facilidade também, né? Então, gente, se você não conhece Pequeno Anjo, passe por aqui. Se você tiver alguma dúvida que a gente mostrou, quer saber se tem tamanho, peça, diferente, isso ou aquilo, pode ligar aqui na loja e telefone pra gente, Cleão. É o 3038 3030. Avenida Brasil, esquina com a usual do Cruz, é bem fácil de encontrar, não deixe pra depois e passe por aqui. Obrigado, Cleão. Obrigada, Tiago.